No sem treinamento Rei Pelé, os jogadores sub-15 das equipes do Jabaquara e do Santos fazendo o pré-aquecimento. Vamos aqui, é bem grande, aqui tem bastante campo de futebol aqui dentro. Um abraço a todos. E perigoso para o Jabaquara agora. O Santos está vencendo por 1 a 0. Falta frontal. Bola desviou na barreira, bateu na trave. Termina o primeiro tempo, sub-17 e o Santos segue ganhando de 2 a 0. Placar construído no primeiro tempo. Vai começar o segundo tempo entre as equipes da base do Santos e do Jabaquara. Por enquanto, o Santos vai vencendo por 2 a 0, desde o placar realizado no primeiro tempo. O Ronaldo Silva, diretamente do CT, Rei Pelé em Santos, encerrou-se agora a partida das categorias sub-15 entre Santos e Jabaquara. E o Santos saiu vitorioso por 3 a 0. Agora, daqui a pouco, começa o Tube 17. Um abraço a todos.